Então, estamos começando a palestra, boa tarde a todos, o meu nome é Alexandre Zaslavski, eu sou professor aqui da Conscienciologia, voluntário da Simvexis, e hoje estou aqui, convite da Apex, para falar de uma grande personalidade hoje, no mundo intelectual, acadêmico, da Sossim, que é o Jürgen Habermas. A minha formação profissional, eu sou licenciado em Filosofia e eu tenho mestrado e doutorado em Educação, justamente estudando o Habermas, as contribuições do pensamento dele para pensar a educação. Então, eu achei uma ótima ideia, achei muito interessante poder falar do Habermas, um filósofo convencional, mas dentro do ponto de vista da proexis, da Conscienciologia. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco da vida dele, ele está vivo, é uma personalidade que está aí, e a biografia dele, sendo ele um intelectual, a Hélia está falando que está sem som, estou sem som. Tem mais alguém sem som, pessoal? Está tudo bem aí, a transmissão está boa, está tudo certo? Vamos ver. Alô, alô, teste. Realmente o som está baixinho, som e imagem ok. Então, a transmissão está variando de acordo com o local. Bom, vamos ver, gente, vamos em frente aqui. Beleza. Então, é uma biografia de um intelectual, e eu vou apresentar a trajetória do pensamento dele, a vida dele, mas ao mesmo tempo o pensamento dele. E mais adiante, eu vou entrar na questão da Conscienciologia, se ele tem proexis, enfim, essa questão toda é ligada à Conscienciologia. Tá, gente? Então, o que vocês quiserem perguntar, vocês falem aí, que eu vou atender dentro do possível. Bom, então aqui é o sumário que eu vou abordar na palestra, dados biográficos e a trajetória dele, da teoria crítica, pragmática da linguagem e a teoria das ações comunicativas. É a evolução do pensamento dele até agora. Bom, Habermas, como vocês já observaram pelo próprio nome, é um alemão. Ele nasceu em 1929, na cidade de Dusseldorf. e ele veio de uma família de classe média. O pai dele era uma personalidade importante na cidade, ele era uma espécie de diretor de uma associação de industriários, de comerciantes. O avô dele era um pastor, diretor de um seminário protestante. Então, ele nasceu num clima, a mesologia dele foi boa, foi confortável, culturalmente, economicamente falando. Ele veio de uma realidade positiva, mais tranquila. Contudo, a época que ele viveu, na infância, na juventude dele, foi bem a Segunda Guerra Mundial. Então, ele teve uma breve participação, aos 15 anos, na juventude nazista, hitlerista. Até porque seria praticamente impossível ele não participar. Isso, para quem era menor de idade, era algo compulsório. Mas ele já se retratou inúmeras vezes disso. Ele é um dos maiores críticos do nazismo e que nunca deixa a Alemanha se esquecer do episódio nazista. Então, isso não nega que participou, mas é algo que parece bem resolvido para ele. Ele cursou a faculdade de filosofia e ele se doutorou aos 25 anos, bem jovem, com uma tese sobre um alemão, o Schelling, que é um filósofo alemão. Então, na década de 50, ele começou a aparecer mais no cenário acadêmico, intelectual, porque, então, em 53, ele publicou um artigo que ele rompeu com Heidegger. Vocês já devem ter ouvido falar do Martin Heidegger. É considerado um dos grandes filósofos do século XX, só que ele foi nazista. Ele foi reitor de uma universidade na época do nazismo, ele contribuiu para o partido nazista até o fim da guerra. Ele foi nazista, não tem como negar. E o Habermas e muitos outros intelectuais alemães e outros sempre esperavam do Heidegger uma retratação. Por quê? O Heidegger influenciou o pensamento deles todos. O pensamento do Heidegger foi muito fecundo para toda uma geração. Então, quando surgiu essa questão que o Heidegger era nazista, houve uma grande expectativa, uma grande ansiedade. Poxa, como pode ser que um filósofo tão profundo seja um nazista? Até que ponto vai o nazismo dentro do pensamento dele? Será que se eu seguir o pensamento dele, eu também sou um pouco nazista? Quer dizer, o problema é esse. E o Heidegger nunca se retratou seriamente, de uma maneira clara, nunca, nunca. Ele, em correspondências, chegou a mencionar alguma coisa, mas ele nunca chegou a se retratar. Então, o Habermas, em 1953, publicou um artigo rompendo isso, criticando o fato do Heidegger nunca ter feito nenhum tipo de autocrítica. E, nesse momento, Habermas aparece no cenário alemão, porque estava recém ali no pós-guerra, a Alemanha estava se reestruturando, e ele aparece, então, como um filósofo engajado politicamente, que é, até hoje, a característica dele. Ele, ao mesmo tempo, é um filósofo teórico, muito profundo, mas uma personalidade pública que está sempre se pronunciando sobre os problemas contemporâneos, por exemplo, a questão da Constituição Europeia, um grande defensor, o problema da engenharia genética, as implicações éticas da engenharia genética, o problema da imigração dentro da Europa. Ele está sempre se pronunciando sobre aquilo que é os problemas da época. é famoso também por se pronunciar contra a guerra do Iraque. Então, toda hora, ele publica lá na Alemanha, na Europa, em periódicos, em jornais, e, às vezes, até no Brasil, algum traduz, mas é mais raro. Então, isso é aqui que ele começou a carreira dele, vamos dizer. Bem, desde a década de 60, ele é um autor muito prolífico. Ele, praticamente, todo ano, ou a cada dois anos, ele publica um livro, ele está sempre publicando artigos, ele produz muito. Em 64, ele, aos 36 anos, assume a cátedra do ex-orientador dele, o Max Roycaim, que foi um grande filósofo da Escola de Frankfurt. E ele ficou, então, de 64 a 94 nessa cátedra, ele se aposentou aí. Eu acho interessante, né, dos estudos da Proex, que foi justamente aos 36, né, que, dentro da questão da fase preparatória e fase executiva, é uma idade mais ou menos, assim, consensual. Então, seria o início da fase executiva dele? Talvez. E ele, aquilo que eu falei há pouco, ele atua intensamente no debate político europeu, por exemplo, defendendo a Constituição Europeia. Bom, os textos do Habermas, eles pressupõem uma gama muito ampla de autoras e tradições. Então, a princípio, eles não são muito acessíveis. São textos que exigem o conhecimento prévio de várias tradições filosóficas, ele vai citando um monte de autores e até por isso que eu, sempre que eu posso, eu divulgo, né, o pensamento dele, seja aqui, na sociologia ou fora, porque são ideias que, a mim, me parecem muito interessantes, mas que não são tão fáceis de serem estudadas. Então, ele é conhecido por aproximar pensamentos muito distintos, por exemplo, a filosofia analítica, que é a filosofia inglesa, norte-americana, uma filosofia muito mais da lógica matemática. A hermenêutica, que é uma filosofia tipicamente alemã, é a filosofia da interpretação, da compreensão de textos, de tradições. A dialética, que é uma tradição também que vem da Alemanha, a questão da tese, da antítese, né, esse processo de transformação do conflito. Enfim, teorias sociológicas, ele junta isso tudo no pensamento dele e até muitos acham que ele é excessivo, por exemplo, dizem que ele é eclético, que ele junta tradições que não têm relação, enfim. Mas isso é uma coisa que é bem interessante, até porque ele tem uma relação com o universalismo, né, ele é um filósofo universalista, e eu acho que isso já é uma distinção, já distingue ele como universalista, por tentar muito mais articular os diferentes pensamentos, as diferentes escolas, do que ficar muito rígido nas fronteiras. Então, intelectualmente, academicamente, ele vai suprimindo as fronteiras e vai tentando juntar as coisas. Isso é bem interessante. Bem, aqui são as principais obras dele, né, o apanhado que eu fiz, são muito mais livros, desde a década de 60 até agora, em 2005. Então, eu destaco aqui os seguintes livros. Em 1968, Conhecimento e Interesse. Esse livro popularizou ele no mundo, foi traduzido no Brasil já na década de 70, então, praticamente, hoje, tem gente que conhece o Habermas por esse livro, Conhecimento e Interesse. Ele defende a tese de que o conhecimento, ele é dirigido por interesses. Então, ele não é puro, ele tem interesses. Ou é um interesse técnico, ou um interesse prático, ou um interesse emancipatório. Quer dizer, ele já coloca que por trás da ciência existem interesses. Isso coloca, isso deixa bem claro que a linha dele é uma linha mais de esquerda, é uma linha da teoria crítica. Ele coloca o problema da ideologia, né, na produção do conhecimento científico. Em 1981, a teoria da ação comunicativa, que é considerado por todos, assim, é consensualmente, é a obra-prima dele. É um livro gigante, né, ao menos para os padrões da ciência convencional, um livro de 800 páginas, dois volumes, que está ali, assim, compactado às ideias principais dele, que ele até hoje segue a maior parte delas. Depois, temos em 92, Direito e Democracia, que é um livro que ele muda de abordagem, assim, não de teoria, mas ele muda o rumo das pesquisas dele para a área do direito e da política, principalmente. Então, ele, desde 92, já há quase 20 anos, ele é um filósofo do direito que pensa sobre outras coisas, mas principalmente direito, né, de como que o direito pode ser um meio para a democratização da sociedade, para a união dos países, dos estados, né, é o direito como meio. E, ali, é interessante observar, em 2005, o livro mais recente dele, que chama Entre o Naturalismo e a Religião. Então, esse livro é bem curioso, né, eu, ao menos, me surpreendi quando eu tomei conhecimento. Por exemplo, ele deriva de um diálogo do Habermas com o nosso, o nosso não, né, com o atual Papa, que é o cardeal Ratzinger, né, que é um filósofo, ele é um intelectual, e, antes dele virar Papa, ele teve encontros com o Habermas, assim, um colóquio, né, para debater o futuro da religião no mundo. Então, o Habermas, ele não é religioso, né, ele se coloca como, até tem uma expressão, ele é um ateu metodológico, ele não considera nenhuma religião nas pesquisas dele, mas ele acha que a religião, inevitavelmente, é um participante do cenário político. Então, que ela tem que atuar no debate social como um outro qualquer, mas que ela tenha o seu papel como alguém que tem uma voz e tem alguma coisa a dizer, mas ela não tem um privilégio, nem privilégio e nem é inferior. Quer dizer, dentro de um panorama democrático, ela tem a voz dela também para falar, seja qual for a religião. Então, ele defende isso, né. Ao mesmo tempo, é evidente que, no momento que a religião é igual a todo mundo, ela já está muito, vamos dizer assim, já diminuiu muito, né, o alcance dela, ela já se tornou mais um, né, no mundo democrático e plural. Então, esse é o último livro dele, assim, mais destaque. Mas ele lança, recentemente, ele tem lançado outras obras sobre direito na Europa, política, coisas mais específicas da Europa. Então, aqui são algumas das obras dele. Bom, agora, entrando, né, na questão da formação dele, formação intelectual dele, eu vou apresentar para vocês algumas escolas, né, assim, importantes, escolas filosóficas importantes, para ver como foi montando, como ele foi montando a abordagem dele. até eu acho interessante, assim, instigante pensar, né, como pode, por exemplo, a teoria de um pensador, será que ela tem algum papel, vamos dizer, no sentido, bom, de proexis em última análise, né, será que a teoria de um pensador, ela desempenha alguma coisa a mais do que só aquela teoria, do que só o cenário convencional? São algumas questões que eu quero trazer mais tarde, porque eu acho que o Habermas, ele tem um papel dele, que ele não sabe, né, mas do ponto de vista do advento, vamos dizer, do parapsiquismo no planeta, como uma coisa mais aberta, como uma coisa menos, assim, nada, não oculta, né, como um processo normal da nossa sociedade, eu acho que ele pode estar contribuindo com algumas coisas. Então, ele foi muito influenciado pela chamada Escola de Frankfurt, ou Instituto de Pesquisa Social, né, um grupo de pensadores de diversas áreas na Alemanha, que se juntou na década de 20 ainda, e teve uma influência muito grande em todas as ciências, a área das ciências humanas até hoje. Praticamente é impossível não se estudar a teoria crítica quando se estuda alguma coisa de ciências humanas. Então, começou no Instituto de Pesquisa Social, fundado em Frankfurt, em 24. Então, eles pesquisavam a realidade social pós Primeira Guerra. Como que ficava isso aí? eles publicavam os cadernos de pesquisa social, que era um periódico, né, que popularizou as teorias deles, o principal veículo de divulgação das teorias deles. Então, aqui, alguns participantes principais, alguns mais conhecidos e outros menos, como, por exemplo, o Max Horkheimer, é considerado talvez o principal deles, embora não seja tão conhecido, o Theodor Adorno, que esse é o mais conhecido, possivelmente, o Marcuse, Walter Benjamin, também bem conhecido, o Eric Fromm, que é um psiquiatra, que fazia o famoso diálogo entre Marx e Freud, Pollock, todos eram de diversas, eram formados em filosofia, outros eram na área da estética, por exemplo, a dor, o Fromm era médico, então, eles vinham de diversas áreas, mas praticamente todos eles eram judeus, eles tinham a origem deles judaica, e isso ocasionou que eles tiveram que ir embora na época da Segunda Guerra, eles tiveram que se exilar. Só o Walter Benjamin não conseguiu no exílio, e ele acabou morrendo, em 41, 42, se não me engano, no contexto lá da guerra. O Marcelo Bonet, que Fromm era psicanalista, sim, Fromm era psicanalista, isso mesmo, mas a formação dele era médica. Bom, as influências principais deles eram Kant e o Marx, com suas devidas tradições e derivações. O Horkheimer, ele, então, cunhou em 37 a expressão teoria crítica, referindo-se a um encontro entre a epistemologia de Kant e a economia política de Marx, porque o que eles queriam era atualizar o pensamento do Marx. O Marx, como vocês sabem, ele foi um autor da ameaça do século XIX, mas no século XX muita coisa já tinha mudado em relação àquela ocasião quanto ao mundo do trabalho, tipo de produção, etc. Então, esses filósofos da escola de Frankfurt, eles tinham essa intenção. Como que o Marx pode ter, qual a validade do Marx agora, após a Primeira Guerra e depois, depois da Segunda Guerra, no contexto de capitalismo tardio, que eles chamavam, não era mais o capitalismo da época do Marx, já era um capitalismo muito mais complexo e uma sociedade muito mais complexa. Então, esse que era o desafio deles na ocasião. Bom, então, só passando, só vendo assim um pouquinho os principais influências da teoria crítica do Manuel Kant, um filósofo alemão que é considerado um dos maiores filósofos. Então, eu coloco aqui, eu destaco a contribuição dele da questão do espaço público, como filósofo iluminista da valorização e a constituição do espaço público, como a possibilidade da discussão livre, da argumentação sem a perseguição. você ter a liberdade de expor suas opiniões, seus pontos de vista, suas pretensões, sem ser cerceado por alguma autoridade. Então, isso é a ideia do Kant que influenciou aqui. E, ao mesmo tempo, a teoria do conhecimento de, vamos dizer, analisando todo o processo cognitivo do ponto de vista conceitual, toda a maneira do que o ser humano tem de conhecer a realidade. Então, isso foi utilizado pela teoria crítica. Essa filosofia kantiana foi uma grande influência. E o Habermas também se diz ainda muito influenciado pelo Kant. E aqui nós temos o Marx. Bom, aqui eu só estou pegando um pouquinho das ideias. A questão do materialismo histórico, a filosofia dele, que era uma inversão da dialética hegeliana para Marx, tudo começa na prática, tudo começa no trabalho, na produção, e o espírito é uma decorrência disso. Então, o Marx é a que coloca a ideia da, vamos dizer, da análise do concreto, da prática, do concreto, aquilo que realmente existe, não ficar simplesmente no idealismo. Por isso que a filosofia dele é o materialismo histórico. Então, o capital é uma crítica que ele introduz, a crítica da economia política, quer dizer, a questão da relação entre a economia, a produção da sobrevivência humana, o trabalho, com os interesses políticos, a questão das classes sociais, que é uma questão política, do Estado, do direito, como que o trabalho, ele é manipulado por uma série de fatores, que é isso que ele introduz. E, então, o que interessa aqui para a teoria crítica, para a escola de Frankfurt, é o problema da coisificação do ser humano na sociedade capitalista. é o diagnóstico que eles pegam do Marx e que eles tomam para eles, que na sociedade capitalista, como eles analisam, há uma tendência de tudo virar mercadoria, tudo virar um processo comercial, um produto, inclusive o ser humano, e há um aspecto do ser humano que não pode ser reduzido a uma mercadoria, a um produto. Então, a teoria crítica pega isso. O Habermas é o herdeiro disso tudo, que ele vai fazer uma recombinação disso tudo de uma outra maneira que a gente vai ver. Aqui eu pego uma famosa frase do Marx que diz o seguinte, os filósofos até hoje interpretaram o mundo, trata-se agora de transformá-lo. Não deixa de ter razão. Agora, a questão é o que ele entende como transformação. Esse que é o problema. Agora, a transformação do ponto de vista só econômico, é uma transformação, o conceito de justiça, etc., a gente já pode dizer que é um tanto restrito. Mas, realmente, como é que fica a responsabilidade dos filósofos, a responsabilidade até mesmo evolutiva dos filósofos, de democratizar o conhecimento, etc. Eu vejo que tem sentido essa frase. Bem, então, o ponto central da teoria crítica é a crítica ao homem monodimensional. Tem várias maneiras de falar isso. Ou a redução da racionalidade à dimensão instrumental ou técnica. Como se ele estivesse dizendo o seguinte, o mundo do século XX é um mundo máquina. é um mundo que tudo é um instrumento, tudo é uma técnica. Inclusive, o ser humano se reduz a uma engrenagem. Ele é apenas uma engrenagem ou, enfim, é a roldana da engrenagem, sei lá. Então, há uma perda de alguma coisa humana. Perda de... Aí o Adorno vai falar, por exemplo, a perda do discernimento, a perda da cultura, da alta cultura, tudo é muito superficial. Então, o Habermas, ele foi convidado em 52 para trabalhar nesse instituto. Tinha recém sido aberto. Como o Faron disse, os filósofos foram para os Estados Unidos, eles se exilaram na época da guerra para os Estados Unidos e depois eles voltaram para a Alemanha, alguns deles, outros não voltaram. e o Habermas foi convidado para trabalhar ali. Então, ele desenvolveu uma pesquisa chamada Os Estudantes e a Política, em que ele estuda a consciência política dos estudantes alemães. Então, já está pesquisando essa questão, que será que os estudantes da pós-guerra, qual o nível de consciência política deles? Sobretudo na Alemanha, que tinha acabado de terminar a Segunda Guerra alguns anos antes e eles chegam à conclusão de que não há muita consciência, não. Na época, desencadeou muito mais o interesse pessoal na formação do que uma consciência política, que, aliás, é o que a gente vê hoje no Brasil. Eu estava relendo esse texto dele, agora, para me preparar para palestras, um pouco antes, e parece uma descrição do Brasil, assim, dos anos 2010, bem parecida à realidade dos estudantes. A gente vê que há um acesso muito grande ao ensino superior, mas muita intenção de profissionalização, uma intenção técnica e aquele aprofundamento científico é uma coisa que fica um tanto distante. E isso ele já estava constatando na década de 50, na Alemanha. Bom, ele... Então, ele foi defender uma tese, uma tese de pós-doutorado, que ele chamou de mudança estrutural da esfera pública. E isso fez com que ele rompesse com o Instituto, porque Horkheimer, esse filósofo, não quis orientar ele, rompeu com ele, queria que ele fizesse muitas mudanças na tese dele, ele não quis fazer, ele rompeu com o Instituto. Então, a partir daí é que ele iniciou a trajetória dele própria, a trajetória tentando para renovar a teoria crítica. Bom, aqui a Rogiana, de Santa Catarina, está colocando o seguinte, que o Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, também aborda em suas obras reflexões sobre o mundo pós-moderno. Qual a linha de identificação com o Haber? Se possui alguma semilitude com a escola de Frankfurt? Olha, eu não tenho muito conhecimento do Bauman. Eu ainda não estudei muito, não. agora, pelo que eu tenho lido de outros, outros que têm citado Bauman, eu acho que ele é menos, ele é mais pós-moderno que o Habermas. Vamos dizer, o Habermas, ele não se considera um pós-moderno. O Habermas, ele se considera moderno com algumas coisas que ele chama de pós-metafísicas, que são coisas que ele tem uma relação com a prática, com a sociologia, e tal. Mas o Bauman, pelo que eu tenho lido, ele é considerado pós-moderno. Mas eu, infelizmente, não posso te responder por falta ainda de leitura do Bauman. eu vou ficar te devendo a saída. Bem, então, agora, eu vou expor aqui um pouquinho sobre qual a trajetória dele, assim, como que ele vai construindo o pensamento dele. Então, em 67, ele publica um artigo chamado Trabalho e Interação. É um artigo muito importante em que ele expressa a ruptura dele com uma premissa do marxismo. Ele se considera ainda marxista, de certa forma, mas dentro de uma linha diferente. Então, ele considera que a categoria Trabalho, que é uma categoria central no marxismo, não é suficiente para a emancipação humana. É uma tese central do marxismo. Ele considera que é preciso anexar uma outra categoria para a emancipação humana, que é a categoria Interação. Quer dizer, a questão da sociabilidade, da cultura, da... que ele chama de reprodução simbólica. Quer dizer, aquilo que é a visão de mundo das pessoas e que elas trocam as interações, que elas reforçam. É o processo de comunicação mesmo. Aqui, dentro do marxismo, é considerado uma coisa secundária. A cultura, ela é vista como algo secundário. E o Habermas vai colocar isso que não. Que sem interação, sem o processo da cultura, não é possível a emancipação humana. O trabalho, ele ainda está ligado à razão instrumental. É um mero processo mecânico, um mero processo, vamos dizer, funcional. Não tem a questão da racionalidade do ponto de vista do sujeito. que ele vai chamar da razão comunicativa. É muito pouco. Aqui, aquele clima ruptura, e é por isso que muitos marxistas não aceitam o Habermas, que consideram que ele é burguês e tal, porque ele rompeu com essa questão. Então, aqui é um ponto importante. A comunicação é algo necessário para a emancipação humana. humana. Então, isso para mim já é assim, a gente falar que a comunicação é importante para a emancipação humana, eu já vejo um paralelo com a conscienciologia aqui. Por exemplo, o que é emancipação para a conscienciologia? É o processo da desperdicidade, é o processo do nível de assistência e de autodefesa de um modo que haja uma espécie de autossuficiência consciencial. E a comunicabilidade é o processo interconsciencial, é o processo das aproximações, das trocas, inclusive acoplamentos, assimilações, desassimilações. Então, isso parece que tem uma espécie de analogia, eu vejo uma aproximação. Eu não estou dizendo que ele, é óbvio que ele não tem intenciona falar isso, mas, conforme eu já disse, é interessante a gente ver nas teorias convencionais qual o paralelo que existe, quais os pontos de aproximação, quais os pontos de distanciamento. É um exercício intelectual interessante. Então, aqui eu já falei o conhecimento e interesse, que é a primeira grande obra do Habermas, que ele coloca os interesses que dirigem o conhecimento, que ele diz que mostra que conhecimento não é uma coisa neutra como o positivismo, a tradição positivista pensa. Você pode ter um interesse técnico ou prático ou emancipatório por trás do conhecimento. E o positivismo gosta de dizer e de pensar que o conhecimento é meramente objetivo, técnico, mas não só, a técnica é uma dimensão do conhecimento, tem outras dimensões. Isso é o que ele coloca, só que depois ele rompe com essa teoria dele. Bem, então, na década de 70, ele vai entrar numa, vai começar a agregar outras, outras influências para o pensamento dele, que é a chamada virada pragmática da filosofia. Então, a pragmática, ela estuda o uso da linguagem, como que a linguagem é usada nas sociedades, como que a linguagem é, vamos dizer, usada em diversos contextos. E ele, com isso, ele vai mudar o ponto de vista da teoria crítica, ele vai dar uma, ali é que ele vai ter a inventividade dele, que ele vai criar uma coisa nova. A obra influente aqui, para ele, é essa que está embaixo aqui, que é traduzido para o português, é como, agora me fugiu aqui, mas mais ou menos como fazer coisas com palavras, o uso das palavras que fazem coisas. E aqui, ele teve um start, ele teve um tilt da nova teoria crítica que ele estava propondo. Então, aqui tem esse filósofo, que é o Austin, um filósofo inglês, que propôs a teoria dos atos de fala. É uma teoria que diz o seguinte, quando a linguagem, ela não é apenas uma, vamos dizer, um modo da gente descrever o mundo. A linguagem, ela também é uma maneira da gente agir, não apenas uma descrição, ela também é uma ação. Aí, por exemplo, ali tem perguntar, afirmar, prometer, etc. Como, por exemplo, ele dá outros batismos, batizar, dar veredito, etc. Tem muitas formas de uso da linguagem que é o contexto que define. Dentro da interação é que vai ter sentido aquilo que está sendo dito. E isso é muito importante quando a gente fala da comunicação na teoria crítica, que é o mote do Hagenes, de que na comunicação humana existe uma possibilidade da gente se emancipar, da gente se libertar com a comunicação. E, ao mesmo tempo, a capacidade de se entender na comunicação indica emancipação. Ele atrela a emancipação humana com o entendimento, a capacidade que nós temos de nos entendermos conjuntamente. E a teoria dos atos de fala foi um mote para ele. Foi, assim, uma pedra de toque, como se diz. Está aqui, a teoria dos atos de fala foi a pedra de toque para a elaboração madura da teoria da ação comunicativa. Eu acabei de falar aqui para vocês. bem, então agora vou falar um pouquinho da teoria da ação comunicativa que é considerada a principal obra dele, o cerne do pensamento dele. Então, é uma teoria que tem dois volumes, como eu já disse, um livro de OTP1 e ela consolida a proposta de inovação da teoria crítica da sociedade. Com esse livro, ele insere a categoria interação na teoria crítica. Essa é a grande inovação dele, do ponto de vista mais geral, assim, da filosofia, da sociologia. Vamos ver aqui. o que é a ação comunicativa? A ação comunicativa, ela é a articulação entre planos de ação. a gente tem os atores sociais, as pessoas que têm seus planos de ação. E a ação comunicativa é a articulação desses planos. É nós conseguirmos agir em conjunto. Nós conseguimos coordenar aquilo que nós fazemos. Por exemplo, agora eu estou aqui falando e vocês estão recebendo isso. Daqui a pouco vocês vão perguntar alguma coisa aqui. Aliás, espero que vocês perguntem logo. Devo estar soando uma coisa muito distante, talvez, mas é melhor vocês perguntarem alguma coisa para a gente interagir aqui. Então, isso é um tipo de articulação entre planos de ação. Essa articulação, ela decorre da aceitação de pretensões de validade. Cada um de nós, quando age, tem uma pretensão de estar sendo válido com aquilo ali. De estar falando a verdade, de estar agindo corretamente, de estar sendo sincero naquilo que faz. Então, a ação, ela tem um conteúdo. Ela tem um conteúdo de verdade, de correção e de sinceridade. Toda a ação. Quando não há um deles, não é possível a ação comunicativa, se faltar algum deles. Se a pessoa tiver, por exemplo, não for sincera, aquilo que ela está dizendo, ela estiver com uma outra intenção, não é uma ação comunicativa, ela vai dizer que é uma ação estratégica. Por exemplo, se a pessoa não tiver a pretensão de estar sendo correta, de agir corretamente com aquilo ali, provavelmente não vai ter também sinceridade. A ação, ela se torna uma mera ação instrumental, de que vai tomar o outro como um objeto. A pessoa está querendo fazer alguma coisa que ela não quer que os outros saibam, ela está escondendo alguma coisa. Então, a ação comunicativa é uma interação transparente, que os sujeitos, as pessoas, transparecem o que querem, qual a sua proposta, o que está pensando, e assim pode ser feita uma articulação. E isso, por Habermas, é o modelo de uma teoria social democrática. E a partir disso, é que ele pensa a sociedade democrática. A sociedade democrática se caracteriza pela valorização da ação comunicativa. Então, o Carlos Sprenga, aliás, o meu conhecido lá de Porto Alegre de alguns anos atrás, me coloca a seguinte questão. Como você analisa a lacuna das escolas filosóficas existente entre verbo e ação? Qual a maneira de tornar a filosofia mais teática? Olha, sinceramente, o Habermas é dos que eu acho que a filosofia é mais teática. A filosofia é uma teoria, não adianta, a filosofia não é ação, ela é uma teoria, ela é um por cento de teoria. Então, o mais teático que uma filosofia pode ser é uma filosofia que vai ajudar as pessoas a serem teáticas. isso é que é o mais teático, mas eu acho que a filosofia não vai se tornar mais teática, ela é teórica. Eu penso que a evolução da filosofia, vamos dizer, a evolução do filósofo tem a ver com ele cada vez mais se preocupar com a teática e ajudar na educação das pessoas. Eu acho que o filósofo, o que eu penso até mesmo do meu processo, é essa questão da pedagogia, da educação. A filosofia na prática para mim não é mais filosofia, para mim ela é pedagogia. Ela é o ensinar a filosofia para os outros, é ajudar no sentido das pessoas desenvolverem o raciocínio, das pessoas aumentarem sua cultura geral. Eu acho que essa é a contribuição da filosofia, mas só que daí já não é mais filosofia, daí é pedagogia. Então, a minha resposta é essa, Carlos Zé. Eu estou tentando expor aqui uma, vamos dizer assim, é uma filosofia que eu acho que está caminhando mais para a teática, mas realmente é bem teórico mesmo o processo. Agora, sem teoria também, como que a gente vai fazer? Sem ter uma uma cultura geral, sem ter essa bagagem também é difícil. Até mesmo para o parafisiquismo intelectual ou parafisiquismo mental somático, a gente tem que ter uma bagagem cultural bem grande, se possível, uma polimatia para lidar com isso. E eu acho que a filosofia contribui nesse sentido, mas ela não tem uma aplicabilidade imediata, tanto que poucas pessoas vão mexer com filosofia, realmente é um processo que hoje já está ficando meio para trás, mas eu acho que a questão do senso crítico, a questão da pessoa se preocupar com a consciência, com a lucidez, isso é alguma coisa da filosofia que vai ficar. Agora, realmente, uma coisa bem prática, o filósofo não mexe com energia, toda a parte motora do filósofo, da motricidade, o processo da ação, do operário, etc., o filósofo geralmente tem atrofiado. O filósofo funciona muito aqui com o músculo aqui dentro do cérebro, só que é incompleto, ele fica muito incompleto. O que eu gostaria de ajudar com essa palestra e o que eu penso também em produzir são essas ideias de como que a filosofia pode contribuir, mas também a gente caminhar para fora da filosofia. Isso é que é a questão. Só que ela tem sua importância, eu acho que ela não tem nenhuma importância não. Não sei se eu te respondo aí, Carlos, não sei se era isso que você esperava de resposta. Bom, agora, é a questão do discurso. Então, o discurso ele é um modo reflexivo da ação comunicativa, é uma fala argumentativa. Para o Habermas, a gente, claro que ninguém é ingênuo de achar que a gente vai se entender, todo mundo vai se entender, mas quando não há o entendimento, a gente tem que entrar numa argumentação. é assim que quem tem pontos de vista diferentes se entendem através da argumentação, que é o que ele chama de discurso. Então, o discurso ele decorre da recusa de pretensões de validade, ou seja, do não entendimento. É o desempenho ou resgate argumentativo de pretensões de validade, que são aceitas na ação comunicativa, geralmente. Então, assim que ele explica essa questão, como que pessoas com pontos de vista diferentes podem chegar ao entendimento através da argumentação do discurso. Bom, então, finalmente, o Habermas tem um diagnóstico em relação à sociedade atual. Ele diz o seguinte, que a sociedade tem dois aspectos. Por um lado, é a sociedade vivenciada, que ele chama de mundo da vida. É a sociedade que a gente vivencia dentro da cultura, dentro dos nossos valores, etc., por viver numa sociedade. E, ao mesmo tempo, a sociedade como um sistema, como uma engrenagem, como um mecanismo da produção, que produz, por exemplo, o Estado. O Estado é um sistema. Ele tem seus órgãos órgãos governamentais, etc., é um sistema, uma empresa, é um sistema. Mas a sociedade tem os dois aspectos, ela não pode ser reduzida apenas ao sistema. Então, contemporaneamente, o Habermas diz o seguinte, que o mundo da vida, ele está sendo colonizado pelo sistema. Quer dizer, a vida cultural, os valores, ela está cada vez se tornando cada vez mais sistêmica. quer dizer, são valores que são do sistema e não do mundo da vida. Por exemplo, a competitividade, o mundo, o mercado, o mercado, ele é competitivo, mas as pessoas individualmente não precisariam ser competitivas. Só que a cultura está se tornando mais competitiva, no sentido da não solidariedade, das pessoas não serem muito uma vida individualista. Isso ele chama da colonização do mundo da vida pelo sistema. Quer dizer, o mundo privado está se tornando cada vez mais com valores do sistema, com valores daquilo que não é do cotidiano, que é do trabalho. E eu, para mim, faço um paralelo com isso na questão, parece que ele está falando do assédio, para mim. Quer dizer, o que é a colonização do mundo da vida pelo sistema? Como se fosse justamente uma intrusão de valores, ideias que não pertencem ao meio e entram ali por intrusão, entram ali de uma maneira como uma invasão. Então, é o que ele diz. E hoje, ele coloca essa tarefa. Ele acha que hoje que a gente tem que, a grande tarefa das ciências humanas e tal, para ele, é tirar, vamos dizer, descolonizar o mundo da vida. Bom, a Rogiana aqui está dizendo que o pensamento do Habermas nada mais é do que a coesificação do homem de Marx. É, você tem razão, né? A base é essa. Só que ele acrescenta um monte de outras coisas, ele é da escola de Frankfurt, então, ele coloca coisas que não tinha na época do Marx, a própria questão da comunicação, né? E, ao mesmo tempo, ele tenta dar uma solução para isso, que não é a solução marxista. Ele não acha que a coesificação do homem vai acabar com o socialismo ou com o comunismo. Ele não acha isso. Ele acha que o que seria o socialismo é muito mais um avanço do próprio Estado de Direito, né? E não em outra sociedade, em outro Estado. Para ele, a coesificação do homem do Marx caminha para um lado muito diferente, embora continue o mesmo conceito, mas não é, não é, não dá para dizer que nada mais é. Ele é mais do que isso, sim. A base é essa, mas ele é bem mais do que isso. Ele tem outras coisas, né? Que ele foi acrescentando. O Carlos está perguntando, perfeito, está falando, esta transição do teórico cultural para a ação é que poderá ajudar as pessoas. Pois é, é isso aí que eu penso também. Eu acho que muitos de nós, eu acho, em vidas anteriores, nós fomos mais estudiosos de teorias, etc. agora, a evolução, ela não é uma coisa, não é uma violência. A evolução, ao menos dentro do que eu penso, não sei o que vocês acham, ela é uma transição de um estado para outro, mas não é uma transição violenta. A pessoa, eu fazer, a pessoa fazer violência consigo mesmo, isso é um processo de autoassédio, não é um processo evolutivo. Então, como que a gente vai utilizar a nossa bagagem para a evolução hoje? Como que a gente vai usar a bagagem que a gente acumulou no passado? É preciso dar uma nova forma para esse conteúdo, até para ter outro conteúdo, para aparecer coisas novas. Então, no meu caso, eu trago para vocês essa questão, a filosofia, a transição da filosofia para uma coisa mais avançada, por exemplo, a conscienciologia. Vamos dizer, essa é isso aí. A Rogiana pergunta, como Habermas vê o direito como forma a descolonização? Bem, então ele vê, até foi bem sincrônico aqui, você vê que o slide agora está colocando isso. Ele coloca o seguinte, que para ele, o direito, ele não pertence nem ao mundo da vida e nem ao sistema. Direito seria uma espécie de ligação entre os dois. O direito, ele é uma espécie de interface. Tanto o mundo da vida pode, por exemplo, através de movimentos, propor a criação de leis, reivindicar situações sociais, quanto o sistema também cria as leis, executa essas leis, logicamente. Mas, a ideia que ele quer defender hoje é que o direito é um meio, ou como ele chama, médium, é um meio que faz a ponte entre o mundo da vida e o sistema. É um plug para os dois lados. Tanto o mundo da vida se encaixa, quanto o sistema também se encaixa. Então, pode haver, o direito, então, pode se tornar uma espécie de instância reguladora, equilibradora da relação entre mundo da vida e sistema, através das leis e do jurídico, vamos dizer, da esfera jurídica. Inclusive, nas obras mais recentes dele, ele chega a falar no sentido de se dirigir aos profissionais do direito, aos advogados, por exemplo, e ele acha que a teoria do direito dele vai chegar, por exemplo, à própria magistratura no futuro, que vai, ele quer influir na profissão, no direito, etc. Então, é nesse sentido, assim, como o meio permeável, tanto para o mundo da vida quanto para o sistema. Então, esse aqui é o enfoque dele hoje, é a filosofia do direito. E, finalmente, aqui, o Habermas, ele procura, com a ação comunicativa, pensar as condições de possibilidade de um mundo pós-estado nacional, ou seja, no caminho de um estado mundial. dentro do direito, ele estuda muito o direito internacional, ou como chamava, o próprio filósofo alemão Kant, chamava do direito cosmopolita, o direito das gentes, que é o direito independente do estado nacional, é o direito que seria da relação entre os estados nacionais. Ele estuda isso mesmo. Tem aqui um livro que eu trouxe, por exemplo, esse livrinho aqui do Habermas, vocês não vão conseguir ler aqui o título, eu vou ler aqui para vocês, que é o direito internacional na transição para um cenário pós-nacional. Esse aqui é um texto mais recente de 2005, aliás, esse texto de 2005 que ele publicou é bem recente. Esse aqui é um dos pensadores convencionais que está aí na ponta, colocando as questões que até tem uma interface direta com a Conscienciologia, por exemplo, o próprio assunto do Estado Mundial. Ele é um dos pensadores disso. Bom, agora eu faço algumas reflexões proexológicas mais diretamente. vamos ver se vocês acham que tem lógica. Qual o contexto de nascimento do Habermas? O Habermas nasceu no contexto de ascensão do nazismo. Logo depois do nascimento dele, ele tinha 4 anos, em 1933, a Alemanha se torna nazista. O Hitler sobe ao poder. Então, o contexto de sociedade totalitária que ele teve a infância dele. O pai dele era da burguesia, industrial, comerciante e tal, e consta que ele era simpatizante do nazismo. Então, ele teve uma influência até, no caso, nesse sentido. Já o avô dele era um religioso, um diretor de um seminário protestante. É interessante que quem já viu uma foto do Habermas, o Habermas teve lábio decolindo. Ele nasceu com aquele corte, aquela fenda do palato ele nasceu com o lábio leporino. Inclusive, vocês podem, por exemplo, quem quiser olhar no YouTube, tem umas palestras dele, algumas, e é muito difícil de entender o que ele fala. A fala dele, a pronúncia dele é difícil de entender devido a isso, a sequela do lábio leporino. E ele mesmo coloca que isso foi um fator importante na vida dele, no sentido dele ter decidido estudar a comunicabilidade, por exemplo. O processo da dificuldade dele de comunicação trouxe para ele esse tema prioritário, se tornou uma prioridade para ele a comunicabilidade. E mais tarde, ele foi inserir a comunicabilidade dentro da teoria crítica, que é das teorias mais ativas nas ciências sociais, nas ciências humanas, devido a um fator do Soma, que nasceu com o lábio leporino. Será que é um acidente? Será que tudo isso foi acidental? Será que não? Como é que é isso? Então, dentro de um contexto de, vamos dizer, de autoritarismo, de totalitarismo, por exemplo, um contexto religioso, ao mesmo tempo nazista, quer dizer, o meio político que ele nasceu era um meio bem difícil, um meio bem complicado politicamente, muito embora materialmente ele tinha conforto, era um meio, ele tinha os confortos materiais. E ao mesmo tempo, o almoceco do lábio leporino é uma coisa que forçou ele a se comunicar. É como se ele tivesse que fazer força para se comunicar num contexto de muita repressão. Aí, alguns temas centrais do Habermas, que é a comunicabilidade, então, a democracia que é praticamente uma extensão da comunicabilidade. Não existe democracia sem comunicabilidade. A democracia se caracteriza pelo papel que cada um tem no mínimo de se comunicar nos seus pontos de vista, as suas discordâncias, as suas concordâncias. Então, da comunicabilidade, ele vai para a democracia. Da democracia, ele vai para o universalismo, que a democracia já é uma abertura, vamos dizer, política. Todos têm o direito de participar no rumo da sociedade, político. E o universalismo é levar isso para um nível maior, para um nível filosófico, ético-filosófico. Quer dizer, o universalismo seria uma filosofia da integração das diversas identidades, das diversas culturas, que é uma ampliação disso. E aí, ele conjuga com os estados que ele chama pós-nacionais, que seria rumo a um estado mundial, uma federação mundial, uma confederação mundial. São temas centrais para ele. Isso permeia praticamente tudo o que ele produz, esses temas aí. Algumas comparações para a conscienciologia, que eu até já mencionei alguma coisa. Bom, ele, como praticamente eu acho que todos os cientistas convencionais hoje, não mencionam o parapsiquismo, é muito raro o cientista mencionar o parapsiquismo. O parapsiquismo, ele não tem um lugar social, como a gente chama o parapsiquismo, é um fator de subjetivo, um fator subjetivo, então é um fator de crença. Ou seja, ele é relegado à esfera religiosa, geralmente. e a própria parapsicologia não obteve uma ênfase maior, uma expressão maior culturalmente, na própria ciência, a parapsicologia não caminhou mais. Parece que não tem expressão hoje. Então, ele nem menciona o parapsiquismo, mas a gente pode tentar fazer algumas analogias, porque se ele pensa em algumas coisas tão grandes, tão avançadas, como, por exemplo, universalismo, Estado Mundial, isso tudo acaba fazendo uma aproximação com o processo do paradigma consciencial. Gera uma espécie de repercussão. Isso tem um rapor, digamos assim, com o paradigma consciencial. são temas que fazem interseção com o paradigma consciencial. Então, como que a gente pode fazer algumas comparações? Uma delas é a ênfase na interação como fonte de conhecimento e transformação. A interação, se a gente for pensar o que é interação para a conscienciologia, a interação é, primeiramente, um acoplamento energético. Quer dizer, é uma troca de energias entre as consciências, vamos falar as consciens aqui no nosso caso. Ou conscientes também, essa junção de energias de duas consciências. Quer dizer, querendo ou não, na interação acontece isso. Do ponto de vista convencional, não se vê essa questão energética, mas ocorre a troca de informações junto com a troca de energias. Então, até que ponto, quando a gente fala de interação do ponto de vista social, convencional, isso não acaba fazendo uma aproximação com o processo de acoplaneta. Há uma comparação. E a interação também, um ponto que ele chama atenção, é o processo de compreensão, o processo de interpretação que se dá na interação. só é possível compreender o outro na interação. Eu só posso compreender o diferente se eu interajo com ele. É aí que eu posso compreender. Então, isso também tem uma comparação com o processo de acoplamento mais aprofundado, que seria a assimilação energética. Quando o conteúdo do holopensene da outra pessoa, da outra consciência, acaba entrando no nosso micro-universo pelas energias, que é a assimilação energética. Então, eu não vejo alguma aproximação. Outra comparação é a questão do mundo da vida. O mundo da vida, uma expressão bem assim, parece um tanto vaga. É o mundo que nós vivemos em conjunto, como se fosse assim, a maneira que nós compartilhamos de ver a vida, de ver o mundo, aquele entendimento prévio que nós já temos, a priori. Então, isso, para mim, lembra muito o holopensene, o processo do holopensene, aquele pensene médio, comum, que o grupo compartilha. O holopensene, no caso, de um grupo, seria, talvez, o grupo pensene. tem relação com isso também. Quer dizer, ele meio que intangencia. Bem, o Marcelo Rouanet está perguntando aqui, deixa eu voltar para não me antecipar aqui, o Marcelo Rouanet está perguntando qual a relação do teoria com o ambiente, o ambientalismo. Olha, isso é uma das lacunas do Habermas. É um assunto muito importante, extrema relevância hoje, mas o Habermas, ele enfoca muito mais a relação do homem com o homem do que, vamos dizer, do homem com a natureza. Um sentido mais comum, assim, sei que o ambiente não é só isso, mas quando a gente fala de ambientalismo tem muita relação com o processo ecológico, processo assim, mais nesse sentido. Então, essa é uma das lacunas dele. Ele é muito criticado por não abordar certos assuntos, mas eu acho que para ele a relação com o ambientalismo vai se dar através do direito, como sendo através dos movimentos sociais que vão criar regras, não vão normatizar isso aí do sistema, mas ele não fala diretamente sobre ambientalismo, ele não chega a se pronunciar sobre isso. Então, eu estou, na verdade, eu estou chegando no final dos slides aqui já. Aqui, uma síntese que eu proponho, vejam, o que vocês acham. se estariam Habermas envolvidos inconscientemente com o projeto de preparar um lugar sociocultural para o parapsiquismo laico? Vejam bem, fiz uma pergunta meio complexa aqui, tem muitas coisas envolvidas aqui. Isso já pressupõe o seguinte, quer dizer, aí é o que eu falei lá no início da palestra, que é uma ideia que eu queria compartilhar com vocês. até que ponto certas áreas da ciência convencional não preparam de certa forma ou não são assim coparticipantes, não são personagens dessa max pro ex, que não é bem a max pro ex, mas desse processo que está havendo de reurbanização. Então, até que ponto todos esses temas, a Rogera está perguntando o que seria parapsiquismo laico, já vou explicar. Até que ponto esses temas avançados, como por exemplo, a ação comunicativa, universalismo, tudo isso não está preparando um terreno, preparando ambiente para mais adiante a sociedade admitir a possibilidade de um parapsiquismo laico? O que seria o parapsiquismo laico? Bom, laico significa alguma coisa que não tem nenhuma relação com religião. Não tem nenhuma relação com ideologia, religião, interesse nenhum. Laico é algo que é igual para todos. Por exemplo, a educação, o Brasil é um país laico, não tem nenhuma confissão religiosa. Muito embora na Constituição de 88 mencione Deus, mas não tem nenhuma confissão. Agora, você tem países que são, por exemplo, o país muçulmano. O Irã, por exemplo, não é um país laico. O Irã é um país muçulmano. Então, no Brasil, o Brasil é um país laico. A educação no Brasil é laica também. Você não pode ter uma... A educação no Brasil não pode ensinar, por exemplo, só uma religião. Se vai ensinar alguma religião, a educação tem que ensinar todas as religiões dos alunos. Por quê? É um país... Não há uma confissão religiosa. Então, veja bem, veja se tem lógica. Um diferencial da conscienciologia é o parapsiquismo laico. Por quê? Até hoje, o parapsiquismo vem sendo estudado de um ponto de... Ou, vamos dizer, mais do que estudado, praticado. Até hoje, o parapsiquismo vem sendo praticado num contexto religioso. O parapsiquismo vem sendo praticado em contextos religiosos. A parapsicologia seria laica, só que na parapsicologia o parapsiquismo ele não é vivenciado. Ele é apenas observado nos outros. Então, por isso que a parapsicologia ainda não é a conscienciologia. De certa forma, a parapsicologia aborda de forma laica o parapsiquismo. Só que ainda não é uma pesquisa participante. A parapsicologia é apenas a observação naquilo que pode ser o parapsiquismo em outra pessoa. que eles querem comprovar se existe ou não. Ou seja, a parapsicologia é uma ciência convencional. Então, parapsiquismo laico seria a vivência do parapsiquismo sem conotação mística, religiosa, ideológica de nenhum tipo. Como uma coisa natural. Exatamente. Então, a Rogiana continua a pergunta dela. Mas o parapsiquismo não é inerente a todos? Como pode ser enquadrado em algum segmento religioso? Sim, essa que é a questão. Para você afirmar que o parapsiquismo é inerente a todos, é porque você já entende o parapsiquismo laico. Porque você já entende a conscienciologia. Agora, tenta ver do ponto de vista da Sossin. Tenta ver isso do ponto de vista da Sossin no paradigma convencional. O parapsiquismo, em primeiro lugar, não é algo que é inerente a todos, para começo de conversa. O parapsiquismo, do ponto de vista da ciência convencional, vamos falar assim, da Sossin e do paradigma convencional, é uma coisa que não é inerente a todos. Em princípio, é de alguns. Então, é uma coisa que tem muito misticismo em cima, muito mito. Então, o parapsiquismo laico é justamente isso que você está falando. É a ideia de que o parapsiquismo é inerente a todos, portanto, não tem uma ideologia. Por exemplo, todos nós temos a capacidade, enfim, todos que, vamos dizer, temos a integridade, o corpo físico, o soma. Nós temos o sentido da visão. Todos nós temos. Nem por isso a visão é associada a uma religião, uma ideologia. A visão é a visão. Todos têm. Seja ele católico, judeu, muçulmano, qualquer um. A visão é o sentido da visão. E o parapsiquismo é o sentido das parapercepções. Ou seria é o parassentido. Só que a consensologia seria a primeira linha, vamos dizer, aqui nessa dimensão, que está introduzindo a ideia científica de um parapsiquismo laico. Um parapsiquismo que é natural, é uma coisa inerente a todos e que todos podem vivenciar e desenvolver. Inclusive devem, porque o parapsiquismo é uma ferramenta na evolução consciencial. É algo necessário na evolução consciencial. Então, olha, eu estou colocando essa, eu estou defendendo aqui uma tese aqui com vocês, de certa forma. Quer dizer, será que um filósofo como Habermas, será que ele não está preparando o ambiente intrafísico para daqui a mais adiante, sei lá, séculos, sei lá quando, ter um lugar mais assim normal para o parapsiquismo laico, que seja uma ideia mais aceita pela média da humanidade, uma coisa mais normal, que hoje isso ainda não é possível, pelo visto. A maioria ainda não consegue encarar isso de uma maneira não religiosa, de uma maneira laica. Então, aqui eu coloco só para fazer mais uma associação de ideias a isso. A projeciologia ela é uma especialidade da comunicologia. Vejam bem, se vocês forem ver no quadro sinóptico da conscienciologia, a comunicologia, se eu não me engano, ela está na quarta ordem, se eu não me engano, isso eu não me lembro bem, e a comunicologia está numa ordem depois da projeciologia, dentro da projeciologia, aliás, ao contrário, a projeciologia está dentro da comunicologia. Então, Habermas, ele está estudando comunicologia, de certa forma, só que é uma comunicologia intrafísica. Então, tem uma ligação com o processo de projeciologia. Claro que é algo que ele nem sabe que existe, é uma coisa que não faz parte do paradigma dele, mas se a gente for pensar de uma maneira mais geral, mais abrangente, há uma certa, um certo rapor, há uma certa afinidade disso, ainda mais ele levando isso até o Estado Mundial, até o Universalismo. Então, aqui eu coloco uma síntese da comunicação intercultural, que é o Habermas, seria uma comunicação intercultural, para a comunicação interdimensional. Esse é o gap, essa é, vamos dizer assim, é o espaço que precisa ser transposto, que é o espaço entre os paradigmas. Você tem o paradigma convencional que chega na comunicação intercultural, intercultural, esse é o universalismo para o paradigma convencional, é a comunicação intercultural. Já para o paradigma consciencial, o universalismo, ele chega na comunicação interdimensional, ou se quisermos, até transdimensional, uma coisa que junta as dimensões. Então, são duas ideias de paradigmas diferentes que têm uma aproximação, elas têm alguma comparação. então, essa exposição aqui que eu fiz, essa apresentação, é uma análise de proexis. Essa seria a análise que eu teria para fazer o sentido de que o próprio pensamento dele, de certa forma, pode ser uma preparação. Agora, se vocês me perguntarem, será que ele tem, ó, vem a pergunta, olha a sincronicidade, pelas teorias de Habermas trazidas nesta dimensão, não teria Habermas feito curso intermissivo, ou não, por não ter inteligência evolutiva desenvolvido? O Rodrigo aqui, que está do meu lado, ele tinha que falar, ó, geralmente o pessoal faz essa pergunta. Eu acho bem interessante isso. Como que nós vamos saber se ele fez curso intermissivo? É difícil a gente afirmar, né? Como é que nós vamos saber disso? Por hipótese, não sei, será, para mim parece que, ó, o Carlos, vamos ver, o Carlos Springer, né, ele está colocando, o filósofo intermissivista com CPC avançado, código pessoal de cosmética avançado, poderia ser um infiltrado na própria filosofia? Talvez, é uma hipótese, né? Talvez, tá? Ele está como que insuflando, né, ideias de ponta ali, ele está como que, como é que se diz, vamos dizer, fecundando, entre aspas, né, aquela cultura convencional com ideias que, se germinarem, vão estar no caminho de algo mais avançado. Agora, se ele teve um novo curso intermissivo, né, como é que a gente pode saber? Agora, mais uma coisa que eu não falei, ele é um evolucionista também, tem isso, a teoria dele é uma teoria da evolução, só que ele não fala da evolução da consciência, ele fala da evolução da sociedade, mas ele é um evolucionista, então, ele adere, por exemplo, à psicologia genética do Piaget, que é um evolucionista também, foi um evolucionista também, então, o Habermas, para mim, é como se ele estivesse fazendo uma teoria convencional irmã da conscienciologia. Para mim, é isso, pode ser que eu sou suspeito porque eu gosto da teoria dele, mas eu, sabe que você tem, assim, aquela coisa das cidades irmãs, aquela, por exemplo, a cidade do Brasil, que é irmã da cidade tal, lá do Japão, por exemplo, é um paralelo, para mim, é como se ele estivesse, do ponto de vista convencional, tentando chegar numa coisa que seria, sei lá, a inteligência evolutiva, talvez, é uma analogia, é uma coisa análoga. Se ele fez curso intermissivo ou não, pelo que a gente sabe, por exemplo, o curso intermissivo mais forte começou na década de 40, no pós-guerra, assim, a gente tomando algumas informações que a gente tem do professor Waldo, tudo indica que não, aparentemente, ele não tem, porque até porque o curso intermissivo começou mais, assim, de uma maneira a funcionar mesmo no pós-guerra, a partir de 45, por aí, tem uma pergunta, já vou abordar. Então, eu acho, ah, tem uma outra, essa daí, tem a ver, sim, então, eu acho que não, agora vamos ver aqui, a Rogiana, justamente, eu discordo do professor Waldo quando disse que os cursos intermissivos são recentes, pois acredito que outros filósofos mais antigos já cursaram intermissivo e ressomado. Olha, depende do conceito de curso intermissivo, né, a intermissão, ela é tão antiga quanto a consciência, né, e a intermissão, ela existe, se a consciência ressom, é porque ela tem uma intermissão entre uma vida e outra. Então, será que toda lucidez intermissiva implica curso intermissivo? Por exemplo, será que toda consciência que fica lúcida na intermissão, ela, significa que ela faz curso intermissivo? Eu acho que não. Por exemplo, você tem ali, vamos supor, a lucidez do ponto de vista da Tacoma, né, você tem lá os, as que fazem assistência de Tacoma extrafísico, que a gente tem amplo relato, por exemplo, o espiritismo. É um tipo de lucidez extrafísica, mas não é curso intermissivo aquilo ali. Aquilo ali é uma, até tem preparações, N para ressomar, né, você vê em vários livros espíritas que relatam isso, mas ainda não é o curso intermissivo, que não tem, não é um curso de evoluciologia. Aquela, aquela atividade, vamos dizer, de assistência de Tacoma, ela, nas entrelinhas, ela tem evoluciologia, mas você não aborda tecnicamente essa questão. Agora, o curso intermissivo tem um aspecto muito mais técnico, muito mais, assim, você tem aulas, abordagens diretas sobre esses pontos, né, tem processos mais ligados ao universalismo também. Você vê, a intermissão ligada a aspectos religiosos, né, da Tacoma, ela não aborda o universalismo diretamente ao que tudo indica, não, ao que parece. A gente, eu estou falando aqui uma especulação, são pensamentos que eu acho que tem lógica, né, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é o que significa a expressão curso intermissivo, né, pode ter preparações para ressoma, pode ter lucidez extrafísica que não seja curso intermissivo, é isso que eu estou dizendo para vocês. Então, aqui a Rogiana continua, o que você me diz de um Sócrates? Não teria o curso intermissivo? Platão, já com suas ideias de outras dimensões, outras vidas. Mas, aí é que está a questão, a lucidez extrafísica, será que já implica o curso intermissivo? É aquela coisa, vocês estão me perguntando a toda a minha opinião, mas, a gente não sabe. Então, a Hélia, por favor, defina o curso intermissivo. Então, o curso intermissivo é, vamos dizer assim, se vocês forem ver nos 700 experimentos, ele coloca o seguinte, que o curso intermissivo é uma preparação técnica para a próxima existência que envolve diretamente a inteligência evolutiva. Inclusive, ele usa até a expressão, se não me engano, de megadidático, processo megadidático, do ensino da inteligência evolutiva. Então, o curso intermissivo é um processo bem técnico. A gente fica pensando nisso, tem tantas consciências aí, grandes, os gigantes, as consciências gigantes que já viveram aqui, será que elas não tiveram o curso intermissivo? Dentro do conceito que a conscienciologia aborda, não, não, a não ser que foi em outro planeta, que já tinha o curso intermissivo e eles visitaram, mas, dentro do que a gente estuda, não, o curso intermissivo ele é agora do século XX. Porém, conforme diz aquele velho, nem tão velho princípio que a gente conhece, é o princípio da descrença, não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais, a gente tem que comprovar isso aí com a nossa experiência, como é que eu vou afirmar para vocês isso? Uma, nos 700 experimentos, aqui uma indicação seria o teste 539, seria temas dos cursos intermissivos avançados, se a gente for ver o Sócrates, o Platão, eles foram gigantes, mas tem muita coisa que tem que ver, tem lá que é problemática, na biografia deles, tem que analisar isso aí, agora nem estou, nem tenho preparo para analisar isso com vocês, mas, tem muita coisa, tem que ver, Carlos Springer, devemos lembrar que há cursos intermissivos deste planeta e transmigrações, você quer dizer que pode haver cursos intermissivos em outros planetas, não entendi bem sua colocação, o curso intermissivo tem realmente um diferencial, a Dart Clea está colocando, o curso intermissivo tem realmente um diferencial, principalmente em uma abordagem nunca visto antes, o conceito técnico é muito avançado, é, essa é a abordagem que a Conscienciologia tem do curso intermissivo, que é uma coisa nova, nesse planeta é uma coisa nova, você, certamente, pensa só, será que antes dessa vida nós saímos diretamente da inconsciência para o curso intermissivo, será que não teve alguma gradação de lucidez, algum tipo de preparo nas outras vidas, eu acho mais lógico que tenha havido alguma preparação, né, pela lógica, só que não era o curso intermissivo, o curso intermissivo é uma coisa técnica, é um processo diferente, é como se fosse, assim, sair do empirismo, da aprendizagem pelo empirismo para uma aprendizagem técnica, com alguém que seja realmente técnico no assunto, eu acho que é mais ou menos essa é a comparação, você tem N estudos não estruturados, estudos mais amadores, vamos dizer, e o curso intermissivo ele é técnico, não a preparação técnica, esse aqui é o diferencial para a conscienciologia, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, eu acho que agora são as, é, aqui são algumas referências bibliográficas, que eu coloquei, e eu chamo a atenção, pessoal, quem quiser, sim, ter acesso a materiais diversos sobre o Habermas, tem esse site que eu estou indicando aí, ó, www.habermasforum.dk, esse é um site em inglês, tá, que tem toda a bibliografia do Habermas, é o site mais completo, assim, sobre Habermas, inclusive com muito material online, né, tem muito material online que vocês podem pegar, fora isso tem vários sites, como por exemplo a própria Wikipedia, né, tem sobre o Habermas, aqui eu coloquei alguns livros que são introdutórios ao Habermas, bons livros, inclusive uma entrevista do Habermas, de 87, que tem sobre a biografia dele, ele fala sobre a vida dele, essas coisas que eu falei para vocês estão nessa entrevista aí, se vocês procurarem, vocês acham ela para baixar na internet, se eu não me engano, tá, tá na revista Novos Estudos Cebraque. Bom, a Rogiana pergunta, aliás, coloca, mas eu analiso que o curso intermissivo está muito restringido e elitizado, somente no foco da conscienciologia e projeciologia. Bom, mas isso aí é uma análise que você faz, né, eu acho que cada um tem que se projetar e ver, né, no intrafísico, como é que está o curso intermissivo, né, isso são teorias que a gente tem que comprovar pela experiência, né, vamos dizer que cada um de nós desenvolva o parapsiquismo e veja, né, como que está. Isso, tudo bem, né, você tem essa crítica, é um conceito, é uma crítica teórica se você for ver. Agora, como que está realmente no extrafísico, ele tem que ir lá e ver, né, tem que desenvolver o parapsiquismo, a projetabilidade e ver. Aí é que está, o X da questão da conscienciologia é essa, né, o desafio não é o debate só teórico aqui do filosófico, o desafio da conscienciologia é o seguinte, cada um desenvolve o parapsiquismo e vê como é que é, como é que é a consciência, né, como é que é o espírito, como é que é isso, cada um vai desenvolver o parapsiquismo e vê, então, aí é que está, quem sabe, quem sabe o curso intermissivo tem outros aspectos, né, que a gente ainda não conhece, então, está aí, né, os estudos de intermissiologia para ver, tem que estudar, né, não sei se tem mais perguntas, gente, aí eu estou à tua disposição, né, mas a minha representação, ela vem até aqui, tá, se vocês tiverem mais questões, do contrário, eu agradeço a vocês, né, a atenção, até certo ponto, a, certo ponto, um pouco de paciência, né, porque a teoria não é fácil, né, a teoria é uma coisa difícil, porque ela é complexa, né, e exige bastante da gente, só que eu acho que a análise de certas biografias, é difícil de a gente não entrar no pensamento do autor, né, é uma coisa mais, para a gente aprofundar melhor, né, então, é uma coisa, eu espero ter feito uma contribuição um pouquinho diferente, assim, para vocês, né, analisar uma biografia, do ponto de vista do pensamento do biografado, né, não apenas, assim, o que aconteceu na vida dele, mas ver o pensamento dele, tá, isso é que foi minha intenção aí, tá, gente, então, é isso aí, muito obrigado, é isso, então, cerramos por aqui. E aí, E aí